E eu falo sempre com vocês, Juliana Diniz, e Amazônia. 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 O amor, a essência da vida, a amadeza pode abençoar, o reino de cargos e o nosso canto. E nas últimas civilizações, o México, o México vai continuar, com o tempo atrás. E nas últimas civilizações, o México vai continuar, com o tempo atrás. e outros vivói, de discurso e o mar da deás tudo é que há no mundo de chuva, caminhando e uns cúbamos no abrigo, caminhando e caro ao destino o fogo, fogo e cabi levando o rio e não dá não se senta na casa eu vou apontar como ele não vai viajar ação da nossa notícia eu vou lhe cantar e se notar, dançar na sua escritura Música 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 Música